Que frio está fazendo aqui E tão sozinho eu estou Na hora em que você saiu Minha tristeza começou A madrugada terminou E já começa a clarear O meu trabalho eu já vou E nada de você chegar Dama da noite Dona de mim Quando eu te conheci Você não era assim Dama da noite Dona de mim Quando eu te conheci Você não era assim Dama da noite Eu já vou E nada de você chegar Não posso mais ficar aqui Pois eu preciso ir trabalhar Você agora vai dormir Eu tenho que me levantar Dama da noite Dama da noite Dama da noite